Boa noite, boa noite meu amigo Josnaldo. Como é que você está? Tudo bem? Deus abençoe você e sua família, né? Graças a Deus por mais um ano que o nosso Senhor Jesus tem abençoado vocês, né? Através desse canal, você tem divulgado a nossa cidade, Natal, Rio Grande do Norte do Brasil, aonde já tem alcançado até mesmo a Europa, onde eu moro, moro aqui em Portugal, né? E tenho acompanhado seus índios, né? Aqui está bastante frio, a temperatura aumentou mais um pouco, mas está fazendo mais aproximadamente uns 9, 8 a 9 graus, está bastante frio, né? Que venha nesta data, que deseja um feliz ano novo e que Deus continue usando, né? Através desse canal, né? No YouTube, aonde você tem propagado a nossa cidade, Natal ali no nosso Rio Grande do Norte. Deus abençoe, desejo para você e toda a sua casa, toda a sua família, um abraço para o pastor Edinaldo, diretamente de Portugal, em nome de Jesus, que Deus continue lhe abençoando. Fica com Deus, em nome de Jesus, um abraço para todos e acompanhe o canal do nosso amigo José Naldo, nosso amigo Naldo. Deus abençoe, fique com Deus, esse é um abraço para o pastor Edinaldo Torres, direto de Portugal, cidade de Porto Alegre. Deus abençoe a todos.